Você é o motivo da raiva de muita gente, viu? Você é o motivo da fúria de muita gente que não suporta ver o teu crescimento. Escuta, preste bastante atenção naquilo que eu preciso passar pra tua vida. Não pula esse vídeo, não passa esse vídeo. Porque esta palavra é pra você. Você que acabou de entrar nesse vídeo, você mulher de fé, homem de fé, você tem sido motivo da raiva de muita gente, viu? E através disso, você tem sofrido muito. Você tem sofrido muita perseguição. E você chegou aqui, você sabe que esse vídeo é pra você. Você sabe que Deus tá falando direto com você. E você tem sido guardada por Deus, viu? Se não fosse a mão de Deus, você não sabe nem o que seria da tua vida. Você só está de pé porque Deus é contigo. Tem te perseguido muito, viu? Tem tentado muito destruir com os teus sonhos. E tem tentado de todas as formas, tem causado sofrimento à sua pessoa. As pessoas olham pra você e não admite ver você lutar pra conquistar e realizar os teus sonhos. E tem se levantado de uma tal forma, que tem te gerado sofrimento, que tem te gerado muito sofrimento por te perseguir tanto. Só que você não tem revidado, você não tem dito uma palavra contra essas pessoas. Porque se tem uma coisa que você aprendeu, é levar os teus problemas pra Deus. É levar as tuas lágrimas e a tua dor diante de Deus. Diante do Senhor, você tem confessado a Ele. Diante de Deus, você tem apresentado a Ele tudo o que tem feito contra você. Agora, os teus inimigos que se preparam, viu? Os teus adversários podem se preparar. Porque Deus vai entrar. E Deus vai entrar pra resolver toda esta injustiça. Toda esta perseguição que está fazendo contra ti. O Deus de Israel resolverá toda a calúnia que tem lançado contra você. Você pode descansar o teu coração. E os teus inimigos que se preparam para aquilo que há de vir. Quem planta vento, colhe tempestade, viu? Vão colher tudo o que plantou e semeou na tua vida, viu? Te fizeram sofrer. E vão colher dor e sofrimento. Não é maldição. É a lei da colheta. E se você crê nesta palavra, já curte. Já comenta. Eu tomo posse. E compartilha. Deus abençoe.